Diz que o tal milagre aconteceu e fala do compromisso entre Giuseppe e Aninha. Norma esclarece que aquele sobrinho doido é o herdeiro e também administrador dos bens do falecido cunhado, Manuel Manson. Ele diz que o lesado pediu a Aninha em compromisso. Eu vou começar, vou fazer uma releitura de três parágrafos anteriores para dar sentido para quem pega só esse bloco, porque senão não vai entender a história. Norma lembra a sua filha que o caos financeiro que estão expostos devido à hipoteca junto à mesa de jogos, devido à hipoteca junto à mesa de jogos, até que Aninha percebe que seus pais irão dissipar o seu futuro. Então, Aninha se irrita e afirma, nada disto, mamãe, tudo é meu. Não vou me humilhar casando com aquele Zecapão, só pensando em amor. Eu quero usufruir o que puder, quero desfrutar o melhor que a vida me der. No calor da altercação, entre mãe e filha, chega à residência o marido de Norma, ser Júlio, pai de Aninha, reclamando das dívidas, as quais só um milagre pode resolver, pode solucionar. Ele diz, é mulher, estamos arruinados, acho que é melhor eu dar um tiro na cabeça. Norma pede licença à filha que está muito irritada. Leva o marido para o quarto e diz que tal milagre aconteceu. E fala do compromisso entre Giuseppe e Aninha. Norma esclarece que aquele sobrinho doido é herdeiro, é o único herdeiro e também administrador dos bens do falecido cunhado Manoel Mansol. E diz que o lesado já pediu Aninha em casamento, em compromisso pelo menos. Entusiasmado com a notícia, Ser Júlio altera a voz ao que Norma fecha a porta e pede que ele abaixe o tom, uma vez que Aninha está querendo ficar com tudo. E então ela, Norma, explica ao marido os detalhes do seu plano, de como irão se apossar do dinheiro de Giuseppe e de Aninha, a sua própria filha. Página 74. Após ouvir os minuciosos planos da esposa, Ser Júlio diz, se o milagre aconteceu, mãos à obra, não percamos mais tempo. Enquanto isto, na casa de Felina Mansol, Giuseppe expõe a Adiná os seus sonhos e planos de felicidade junto à Aninha. Ele está superando as dificuldades comerciais e driblando as astúcias do mercado, mas o que sente por Aninha é maior. Ele confessa a Adiná que a prima não lhe sai da cabeça e que ele tem pressa em contrair núpcias para tornar mais suave a gerência de sua vida. Dona Felina e Diná se esforçam por mudar o que sentem por Norma e Aninha, uma vez que Giuseppe sempre esteve certa em suas decisões. Entretanto, eram tão evidentes os planos de Norma e domésticos que se torna difícil ignorá-los. O mais difícil para Aninha e Diná é aceitar que Giuseppe vai se unir a alguém que não tem laços afetivos com ele. Apenas a conveniência financeira. Se houvesse amor no coração de Aninha, elas aceitariam de bom grado. Afinal, a felicidade de Giuseppe é o mais importante, é incontestável, é o que compensa. Na propriedade dos pais de Aninha, Sérgio Júlio tem pressa em meter a mão no dinheiro do genro e observa que o pretendente Giuseppe sempre que visita a filha lhe traz colares, pérolas, anéis ricamente adornados, vestidos caros. Entretanto, ele quer coisas grandes, ele quer meter a mão em tudo mais rápido. Ele ambiciona que o sobrinho pague todas as suas dívidas e que sobre alguns trocados. Atenta ao próprio futuro, a Aninha sempre intervém, frustrando os golpes do genitor e da mãe. Afinal, como ela terá suas vaidades atendidas se Sérgio destruir a vida financeira de seu futuro consorte? Não, jamais ela permitiria. Percebendo a interferência da filha, Norma se irrita, afinal, o futuro genro poderia ao menos adiantar algum. Amortizar pequenas dívidas. Os três se encontram em franca discussão, em discussão acirrada, próximo à agressão física, quando por ali muito educado aparece Giuseppe, que agora mais íntimo se adentra à propriedade sem avisar o que não é de seu costume. Giuseppe presencia a discussão caseira e não se atreve e não se ateve ao motivo da discussão. viu apenas que era uma discussão doméstica. Giuseppe a todos cumprimenta, pede desculpa pela entrada sem prévio aviso. Norma e Aninha, Serzúlio, ficam atônitos e cada qual após as saudações cordiais. Buscam se ajeitar, se recompuser. Serzúlio, velha raposa, fala do seu contentamento, da proximidade das núpcias, da boa aparência do gênero e sobrinho e joga bola para filha e esposa. Diz que estava de saída para atender obrigação urgente. Sobe no cavalo e sai sem informar o seu destino. Folha setenta e cinco. Norma improvisa um café forte. Acompanhado de Kittuds, alegando que Giuseppe deve estar cansado, faminto, após a viagem, alega compromisso inadiável e deixa a Aninha sós com o sobrinho, confiando que ela vai consertar o desconforto causado por aquela discussão familiar, presenciada pelo genro, futuro genro. Naquele instante, diante da possibilidade de perder o consorte, pela ganância de todos, Aninha começa a ver Giuseppe com outros olhos. Ele é um rapaz imaculado, bem intencionado. a só querer o bem dela, a ama incondicionalmente, esforçado, esforçado, trabalhador, enfim, um homem bom, inocente e abastado financeiramente. Confirmando o seu ponto de vista. Aninha ouve do primo, das suas boas intenções, no agradecimento pela acolhida, do seu interesse sincero, nobre, pelo coração dela, que ele vai equilibrar lacuna entre o que ele é e a natural expectativa dela, Aninha, a respeito do príncipe encantado. Ele diz que se esforçará por trazer paz e felicidade ao coração dela. O celular está aí, está com sua mãe. Ah, tá, eu estou usando. Não tem jeito, agora tem que terminar. Faltam três páginas. Repetindo, confirmando o seu ponto de vista, a linha ouve do primo das suas boas intenções, do agradecimento pela acolhida, do seu interesse sincero e nobre pelo coração dela. Ele diz que vai equilibrar a lacuna entre o que ele é e a natural expectativa da Aninha pelo príncipe encantado. Ele o vexame familiar na chegada de Giuseppe antes do final daquele dia reaparece ser Júlio embriagado, carregado por dois colegas de botequim também bêbados em conversas alheias à gentileza e ao resultado daquilo que dizem. Ser Júlio não suporta o próprio peso e desaba sobre uma poltrona ao lado de Giuseppe soarento babento babado olhos perdidos avermelhados indo e voltando da inconsciência os dois bêbados que trouxeram que o trouxeram que o escoltaram nos ombros a sua moda repentinamente perceberam a presença de Aninha e Giuseppe enamorados tipicamente enamorados para espanto da para espanto de Giuseppe o pretendente e a vergonha de Aninha um deles diz ao Giuseppe não é você o salvador do Cersúlio o homem endinheirado que vai trazer milhões de réis que prazer em te conhecer espero que guarde algum para mim me informe a data da festança porque estou doido para beber queijo e hoje bebi muito pouco a linha se espanta por seu pai tratar dos assuntos domésticos com estranhos e fica quase que insustentável controlar a situação até que aparece norma como sempre tudo escutando atrás da parede ao lado atrás das portas ela faz com que os colegas bêbados de seu marido saiam saiam para tomar o mar novamente ela confia a filha a responsabilidade de acertar as coisas a linha não sabe como ajustar esta situação a linha não sabe como ajustar esta situação e nem necessita porque o coração puro de Giuseppe a tudo viu com bons olhos ele se porta como alguém assistindo a um teatro cômico em cena hilária Giuseppe externa em contínuos risos diante do desconcerto e empurrões de um e do outro embriagado sob a ação do álcool até notar até notar que era muito tarde e que ele também incomodava a rotina a rotina da casa Giuseppe então decide se despedir da amada prometendo um breve retorno página 76 em retorno ao lar Giuseppe logo que desmonta do cavalo abraça a genitora e a sua irmã caçula emocionado reafirma interesse de apressar planos de se unir em matrimônio com Aninha dentro da casa ainda entusiasmado ele elenca os seus projetos só que Diná e Felina não intervém não se atrevem a interrompê-lo antevendo as futuras desilusões do filho dona Felina alega compromisso urgente e pede licença ocasião em que busca a intimidade do seu quarto para derramar incontidas lágrimas logo após ela eleva o pensamento aos céus e pede ao Criador que abençoe os planos de Giuseppe inocente criatura que já sofreu muito com a incompreensão doméstica dona Felina lamenta ter um pensamento tão pessimista em relação a Aninha e a sua irmã Norma e declara ao Criador que espera estar enganada em suas conjecturas e exora que os planos de Giuseppe triunfem e o mantenham neste inefável clima da felicidade enquanto isto Giuseppe e Dinah trocam confidências até tarde da noite sendo necessário a geritor intervir várias vezes e os lembrar de que no dia seguinte todos têm compromissos importantes os irmãos interrompem a narrativa dos seus sonhos seus projetos e aguardam nova oportunidade para continuar o agradável colóquio a noite de Giuseppe é acalentada pelos sonhos felizes junto a sua amada Aninha Dinah por sua vez tem um sonho muito lindo desta vez é o sonho do príncipe encantado ela estava em um esplendoroso salão de festa junto a mais nobre burguesia casais vestidos a caráter aguardam as instruções do anfitrião havia uma orquestra em um palco onde o regente com a sua varinha intervém nos últimos preparativos ele sinaliza aos músicos que dêem o seu melhor e que façam surpreender aos espectadores já ansiosos pelas suas melodias divinais atraída pelos efluvios daquela música Dinah se aproxima da sinfônica daí ela avista os casais a bailar a sorrir ocasião em que sente a presença especial em meio àquele ambiente seu coração entra em descompasso a sua frente surge um belo jovem traje impecável traje a rigor cavanhaque cabelos pretos blusa branca olhar sereno profundo ele a convida à dança ela afônica estende as suas mãos em sinal de aceitação ao convite eles caminham até a passarela do salão onde outros casais já evolucionam evolucionam os passos de danças neste momento Dinah escuta a voz ao longe de sua mãe felina dizendo insistentemente Dinah 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 acorde acorde dorminhoca já é tarde diante do ocorrido Dinah ao despertar se limita a dizer rudimente a sua genitura não se preocupe mamãe não se preocupe foi apenas um sonho viu nada mais importante dona felina um tanto um tanto confusa pela reação rude da filha não entende o motivo daquele comentário ela dona felina também fica sem coragem de se esclarecer sobre o caso uma vez que a filha parecia um tanto contrariada o que não é de seu feitinho Dinah percebendo que foi rude com a sua mãe pede desculpas e resolve por se desfazer do mau humor Dinah torna o tema dizendo oh mãezinha me perdoe realmente foi foi um bom lindo sonho eu gostaria que fosse a realidade que ele se tornasse realidade página 77 ambas chegam a mesa do café e encontram Giuseppe como sempre de bom humor de bom humor ele percebe o sorriso largo de Dinah e comenta irmãzinha pelo seu sorriso se vê que teve sonhos excelentes donna felina intervém na conversa e comenta que ele deveria ter visto o rosto de felicidade de Dinah quando ela acordou em seguida ela ficou aborrecida quando abriu os olhos e viu sua pobre mãe a chamá-la para as obrigações diárias aqui neste chão da terra dona felina completa Dinah deveria estar valsando com o príncipe o príncipe encantado quando eu a acordei e ela ficou nervosa porque eu devo ter interrompido o baile diante do exposto Giuseppe fica ansioso para saber dos detalhes e questiona Dinah a respeito dos seus sonhos naquela noite logo percebe a sua irmã boquiaberta olhando para sua genitora até que ela comenta mamãe você é cartomante ou vidente Giuseppe vem à carga na mesma pergunta Dinah Redargui a mãezinha já contou sem eu ter contado para ninguém nem acredito que vi meu príncipe sentia sua respiração o toque de suas mãos a suavidade dos seus cabelos a nobreza de sua voz a doçura de seu olhar meu príncipe é elegante bem vestido o salão estava muito bem decorado lindos detalhes e matizes de cada adereço de cada ornamento a orquestra em sua música divinal a pista de dança as pessoas elegantes bailando sorrindo tudo tão lindo tão lindo que somente num sonho pode se juntar tanta perfeição os irmãos se desinteressam pelo café pelo chá pelas bolachas que tudo e continuam suas confidências em meio à natureza Crustácia percebe que a merenda ainda não foi comida então ela chama atenção dos senhorzinhos o chá vai esfriar o café vai esfriar os quitudes vão estar expostos aos insetos em respeito ao esforço da mucama na preparação daquele lanche eles retornam e rapidamente comem seu lanche e retornam à natureza para continuar as suas as suas informações a respeito dos sonhos uns dos outros na casa de Aninho o clima de discussão permanece ser zúlio mau humorado reclama do café da localização dos móveis reclama de tudo ele faz uma lista de afrontas imprudentes irritando norma que solta vários palavrões e logo logo é repreendida por Aninha ela termina por dizer vocês busquem se entender o meu príncipe Giuseppe logo virá me tirar deste inferno então terei a minha felicidade minha casa cientes de que irão perder muito dependendo do estado de humor da filha para alcançarem o intento junto a Giuseppe norma se contém e sinaliza para ser júlio que faça o mesmo em seguida ela norma tenta justificar tenta dizer a filha que o único intento o único objetivo de suas vidas é que ela seja a jovem mais feliz do mundo ser júlio percebendo que quase colocaram tudo a perder comenta com a filha que não estão brigando apenas apenas falando um pouco alto ele diz que tem compromissos urgentes e que volta bem tarde página 78 norma norma promete a ninha que não haverá mais brigas naquela casa a ninha se dá por satisfeita informa informa a genitora que a sua tia felina e a sua prima dinar estão visivelmente antipáticas ao seu enlace com Giuseppe e ela a ninha necessita da ajuda de sua mãe norma para resolver o caso resolver o caso norma questiona a ninha se ela tem algum plano a ninha sugere que visitem mais vezes a miúde a casa de Giuseppe para atrair a simpatia de dona Felina e de sua filha Diná agradecendo-as agradando-as no mais que puderem norma concorda imediatamente com o plano logo ambas se aparamentam não de maneira ostensiva mas de uma maneira mais trivial para não chamarem atenção ajuntam alguns doces e pequenos agrados para distribuí-los a casa de Giuseppe tudo preparado empreendem a viagem rumo a casa de Felina Mansol em meio a assembleia no setor mais radical conservador dos coronéis e da elite estão reunidos em discussão acalorada há uma pequena aglomeração na presença de emissários do poder local gananciosos comerciantes querem extrair o máximo daqueles que não têm a quem reclamar os faustos exigem a manutenção de seus privilégios dos grandes lucros ali se diz terem prejuízos com estas concessões feitas às pressas aos escravos malcheirosos pobres analfabetos ali se diz que os escravos devem ser obrigados a trabalhar apenas em troca de comida pouso e nada mais nada mais merecem ali também se diz que a necessidade de mudar o rumo dos beneplácitos atuais motivados principalmente pela família do falecido Manuel Mansoll pessoa a muito respeitada mas que ultimamente traem os seus pares ou seja eles a elite local um dos presentes buscando comover a plateia fala de quando foi arrastado para o interior da senzala quando ele apenas tentava com um chicote ensinar o trabalho a um dos escravos que ele só não morreu porque um dos escravos mas um negro lá mais antigo mais idoso sinalizou para os outros que o soltasse ele diz que ficou afônico assustado indefeso que mal podia respirar e conclui que tipo de lei merecem esses animais convenientemente os presentes se mostram indignados e se solidarizam ao reclamante decidem que irão resolver a situação no mais breve possível na propriedade rural na propriedade rural do falecido Manoel Mansol Diná e Giuseppe conversam a respeito de seus projetos quando alguém sinaliza para a chegada de Tia Norma e sua filha Aninha ao que o coração de Giuseppe se descompassa ele corre ao encontro de Aninha ao encontro das visitantes a alegria contagiante do jovem apaixonado afasta qualquer desentendimento entre as famílias onde cada integrante se esforça por fortalecer estes laços O casal Aninha e Giuseppe enleva a todos em sua troca de afetos e promessas suas mães desejam compartilhar destes encantos inefáveis e inesquecíveis elas se empenham em minimizar desforços que possam prejudicar aqueles jovens sonhadores é cheio de possibilidades todos todos dependem da felicidade daqueles dois daqueles dois jovens de possibilidades e de possibilidades o o a o o o o o